o canal vai começar só tipo ter um vídeo por dia porque sabe por que sabe por que porque a gente perdeu mais um inscrito só que esse inscrito voltou e cara não tá dando não tá dando não tá não dá não dá não dá entendeu 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 tudo porque tipo assim tipo 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 ah não sei também não dá não dá não dá e agora vamos lhe mostrar um lado muito legal de liga da justiça um quatro cinco cinco vou colocar um seis aqui porque então tá então vamos mostrar as armaduras peraí vamos só ver aqui atrás vamos testar as armaduras arqueiro a gente fica com velocidade a gente fica com velocidade e aí vem o arcozinho dele aqui ó ó vamos dando aquele pato e eu pensei que era um pato e não dá para acertar tom tá então é mais para baixo a diz não dá não dá não dá e também você pode usar esses batirangue porque cara não dá tipo não tem uma roupa aqui do batman e eu tento bate mais sim aí isso pode usar o batirangue para tocar nas ovelhas e aí é muito bom muito legal super girl super girl super girl agora somos a super girl vou voar até o infinito e além aí e agora tem que ter foi Meu Deus Tá, calma Vamos ver Tá, eu tô com a calça do Super Ninho, né Não, tá Eu só quero crocar Eu só quero crocar Ó, mas vai ficar com uma velocidade Muito mais além Uma velocidade Muito Top Entendeu? Gostei dessa velocidade Gostei Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui, raio do chazão Do chazão E aí vai acabar Então Eu sei porque é que eu coloquei Ah, tem uma coisinha Aqui, que é o cridente Do aquamento Não tem Não tem um aquaman aqui Né, mas Vamos ver Não tem Não tem Ó, o cridente E aí você pode tacar nos cavalos Entendeu? E raio do chazão É isso aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Compartilha esse canal É isso E tchau Tchau Tchau